Minha vida foi uma procura Com a alma cheia de agruras eu chorava tanto E tentando achar uma saída Apagar cenas da minha vida quantos desencantos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia quanto sofrimento Foi ferido, também humilhado Por amor ele sofreu calado todos os momentos Na realidade o que eu queria era nascer de novo Apagar esse passado triste no meu coração Enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus dará solução Então queima Jesus Queima, queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca, toca fundo no meu ser No seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença E com os seus abraços de poder Na realidade o que eu queria era nascer de novo Apagar esse passado triste no meu coração Apagar esse passado triste no meu coração E pra isso eu sei que só Jesus E pra isso eu sei que só Jesus dará solução Então Queima, queima toda a amargura Queima, queima toda a amargura Limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus Toca, toca fundo no meu ser O seu amor me surpreenda Quero sentir sua presença Nos seus abraços de poder Oh, oh 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 Legenda Adriana Zanotto